Agora, na nossa série especial, você vai ver uma entrevista exclusiva com o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Ele é o preso número um dos presídios federais de segurança máxima e revela ao repórter Leandro Stoliar como é a rotina na cadeia. No meio que eu vivo, não. Se você cometer um crime, você paga com a sua vida, cara. 15 anos preso, teria que tirar mais 15 anos. Eu estou criando verdadeiros monstros, cara. O dia a dia do criminoso mais perigoso do Brasil. Foi nesse presídio em Rondônia que ficamos frente a frente com o Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Duas horas de uma entrevista reveladora. Encontramos Beiramar cinco dias antes da divulgação de imagens, em que ele repassava mensagens para outro preso. O traficante acabou transferido para o Rio Grande do Norte. Nos últimos três anos, ele passou aqui na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Porto Velho. Uma prisão construída num lugar isolado, no meio da floresta amazônica. Para sair da cela, o chefão do tráfico precisa tirar a roupa. Chinelos, short, camiseta, tudo é revistado pelos agentes federais. Beiramar é o preso mais antigo do sistema federal. O 01 da cadeia cumpre pena há 11 anos nos presídios de segurança máxima. Passa 22 horas por dia sozinho na cela. Sai por duas horas para o banho de sol, mas só algemado. Aqui em Porto Velho estão líderes das facções criminosas mais perigosas do Brasil. São considerados os presos de alta periculosidade. Quem comete falta grave pode terminar aqui, no RDD. O regime disciplinar diferenciado, um preso pode ficar aqui um ano ou mais, dependendo da conduta dele. Quem passa por essas portas não sai nem para tomar banho de sol. Beiramar é tido como um preso de bom comportamento, mas na segurança máxima ele sempre anda escoltado por dois agentes federais. Acompanhamos cada passo do traficante pelas galerias até o local da nossa entrevista. Beiramar permanece o tempo todo de algemas e vigiado por agentes com armas de choque. A preocupação com a segurança mostra como é o dia a dia do preso. É difícil fugir daqui? Cara, é bem difícil. É bem difícil. Se fosse fácil, acho que já tem 11 anos o presídio federal, alguém já teria fungido, né? É um presídio de segurança máxima mesmo. É rigoroso, é rígido, muito rígido. Enlouquece? Pô, cara, isso aqui é uma fábrica de fazer louco, cara. Eu vivo falando isso, cara. É uma fábrica de fazer louco. Tinha que pegar esses políticos aí que fazem a lei, esses demagogos aí, pegar uns caras desses e botar aqui para deixar. Porque aí eles iam ver o que é. Deixa os caras desses seis meses aí para ver. Na cadeia construída para ser a prova de fugas, ele realmente não fugiu. Mas desde que foi preso pela primeira vez, aos 20 anos de idade, Beira Mar sempre foi sinônimo de risco. Um perito em escapar da prisão. Tipo assim, eu estou preso há 15 anos. Eu fui preso nesse... você falou 20 anos. Eu fui preso, porque eu fiquei dois anos preso. Fugir e depois fui preso em 2096 em Belo Horizonte. Fugir e fiquei um ano e pouco. E agora eu estou 15 anos. É difícil, cara. É por isso que eu falo. Vale a pena? Você perder sua vida, você não poder ver seus filhos crescerem. Beira Mar já passou por todos os quatro presídios de segurança máxima do país. O cara que consegue se adaptar, igual para o homem, o ser humano é produto do meio. Ele se adapta em qualquer lugar. Essa frase é meio absurda, cara. Você pode até suportar. Agora, adaptar. O cara que se adapta a um troço desse aqui, ou ele é maluco, ou ele está muito bem medicado, ele tem algum problema de não querer voltar para o seu estado. Entendeu? Então, tem como o cara se adaptar a um troço desse aqui, cara? Ele se preocupa muito preocupado em manter o cara distante, mas ele não se preocupa com a ressocialização. Eles estão criando verdadeiros monstros que uma hora vão ter que reintegrar a sociedade como monstro. Foi uma série de transferências, sempre sob um forte esquema de segurança. agentes federais, carros blindados, aviões da Força Aérea Brasileira. Beira Mar já passou por isso sete vezes. Virou o preso mais caro do Brasil. Perto de casa, o cara tem poder de não sei o quê, pô. Tá bom. E o Cabral, perto de casa ele não tem poder? O cara foi governador de estado. O cara que está lá era o braço direito dele. Fernandinho Beira Mar entrou para o crime aos 13 anos de idade. E em pouco tempo, o traficante passou a ser o criminoso mais procurado do país. Para escapar do cerco da polícia, buscou inclusive refúgio no Paraguai. A minha opção Paraguai foi para não morrer, né? Porque no momento eu era o alvo número um. No Paraguai, encontrou facilidade. Fez negócios, expandiu o crime e passou a ser o principal fornecedor de drogas do tráfico no Brasil. Milhões de pessoas traficam no Paraguai da fronteira. Milhões. Uma pessoa, milhões. Traficam lá. Eu só fui apenas mais um que fui para lá. Mas devido a eu ter um certo nome, dá uma repercussão. Você financiava o quê? Eu financiava, cara. Eu era um comerciante. Eu comprava, vendia e pronto. O quê? Drogas, cara. Só? Só drogas. Não, vendia armas também, né? Eu vendia armas. Na minha época, eu vendia drogas e armas. Eu era mais um atacadista do que propriamente um dono de boca de fumo, entendeu? Eu comprava a mercadoria e vendia. À medida em que o tráfico prosperava, Beira Mar mandava eliminar os inimigos com requintes de crueldade. Existe ética no crime organizado? Pô, claro que existe, cara. Às vezes, muito mais do que na sociedade. Quem define quem vai matar, quem vai morrer e quem vai viver? Depende, depende de quem define. Quem define é o cara que tem o poder no momento ali, entendeu? Na nossa vida do crime, existe arte que dizia o seguinte, vida se paga com vida. Se você mata uma pessoa que não deveria morrer, você paga com a sua vida. Você já foi esse juiz? Eu já tive decisões que eu não tive o poder de decidir a vida de uma pessoa, não. Eu seria hipocrisia de dizer que não. Eu já tive esse poder na mão. Quantas vezes? Cara, eu não sei, cara. Não prefiro nem falar, cara. E o que você decidiu? Em alguns casos, eu tive que tomar uma atitude radical. Fernandinho Beiramar foi condenado a mais de 300 anos de prisão por vários crimes. Entre eles, assassinatos e tráfico internacional de drogas. Alguns, ele nega ter cometido. Eu não estou dizendo que eu sou santo. Eu cometi vários crimes e estou pagando por ele. Agora, há crimes que se atribuem a mim que eu não tenho nada a ver. Aos 50 anos, Beiramar ainda é apontado como o chefão do tráfico de drogas no Brasil. Eu não controlo o tráfico. Isso aí é balela, cara. Isso é balela. Eles acham como é que você vai controlar o tráfico de um presídio federal. Qual é a tua profissão, meu senhor Fernando? Cara, eu sou empresário, cara. Empresário de quê? Várias áreas, cara. Já atuei em vários ramos. Tanto... Vários tipos de ramos. Tipo? Eu tive fazenda, construtora, posto de gasolina, enfim. Como é que você conseguiu tanto dinheiro? Cara, eu não tenho esse dinheiro todo que as pessoas imaginam que eu tenha. Quando eu fui preso, sim, eu estou 15 anos preso, cara. Pô, 90% do que eu tinha eu já perdi, sobretudo para advogados. Eu não tenho essa grana toda que as pessoas pensam, não tenho esse poder todo que as pessoas pensam. De acordo com a Polícia Federal, de dentro do sistema de segurança máxima, o traficante mantém o controle de uma das maiores facções criminosas do país e, em 11 anos, já movimentou mais de 9 milhões de reais. Câmeras do presídio de Porto Velho gravaram o momento em que Beiramar passa bilhetes ao preso da cela vizinha, que tinha direito à visita íntima. Segundo as investigações, as ordens do traficante eram entregues à família dele, que repassava a integrantes da quadrilha. As cartas revelaram que ele mantinha negócios na Bolívia e no Peru. Planejava montar uma empresa no Suriname e outra no Paraguai, para a compra de armas e munições a preço de custo. A expansão da organização criminosa fez Fernandinho Beiramar colecionar desafetos. O criminoso fala do medo de continuar no Brasil. Saindo pela porta da frente, eu tenho que ir para outro país, para tentar começar uma vida nova. Mas tem outros fatos. E ir para outro país, não é por medo e tal, é para me resguardar também, cara. Porque eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz. Tem gente que... Ah, eu tenho acreditado. Quem bate, esquece, né? Quem apanha, não. Eu não. Eu sei o que eu fiz. Eu não sou santo. Já matei uma pessoa. Pô, se a pessoa tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem não sei o quê, eles não vão esquecer nunca. Eu acho que se não tiver a oportunidade de me prejudicar, não vão prejudicar. Beiramar fala ainda sobre o fim de um acordo entre as facções criminosas que dominam os presídios. Foi o início de uma guerra sangrenta pelo poder. Qual foi o motivo? Cara, são tantos motivos que eu não daria condições de elencar apenas um. Chega numa cadeia, tem estrupadores, querem chamar para o lado deles, caguete, eles não estão nem aí. Beiramar é o preso que mais lê na cadeia. Doze livros por mês. Daqui a uns anos eu estarei na rua, só se espera. Você acha que alguém daria emprego para o Fernandinho Beiramar? Pô, cara, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, porque eu tenho alguma experiência de vida também, né? Eu fui empresário, cara, eu tenho visão, eu sou empreendedor, cara. Depois dessa entrevista, Beiramar foi transferido. Escoltado por 20 agentes federais, voltou para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Até que a pena seja cumprida, é bem possível que imagens como essas voltem a se repetir.